Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sancho. Vamos bater um papo rápido aqui. Você que é síndico, conselho, presta atenção no que eu vou falar, hein? Não pode o síndico sair fazendo obra no prédio, contratando prestador de serviço. Não pode fazer isso sem autorização dos condôminos. Se você faz isso, você está correndo o risco de ter que pagar o que você contratou. Você não tem aprovação, mas tem que pagar do seu bolso, você que contratou. E também perdeu o cargo. Então, cuidado. O síndico não pode fazer obras, fazer contratação de prestadores de serviço sem autorização anuência dos moradores. Como que ocorre essa autorização, essa anuência? Através de assembleia devidamente comprovando o ato de autorização. Fique atento, fique esperto para não dar confusão e você não ter de cabeça. Um abraço e até a próxima aula. Tchau.